Bom, estamos ao vivo, estamos ao vivo, boa tarde a todos, só aguardar mais alguns instantes e a gente já começa a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, hoje vai ser comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau tchau. Em paralelo a isso, uma vez que essas modalidades são classificadas como atividades intermitentes, é importante nós cruzarmos na questão de atividades intermitentes a interpretação do que seria a demanda metabólica envolvendo as diferentes ações que um atleta de lutas vai fazer dentro de um combate, dentro da sua atividade principal. Quando a gente olha para esse tipo de cenário, nós estamos pensando, primeiramente, em caracterizar o que são essas atividades intermitentes mencionadas no slide anterior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer após classificarmos o que é atividade intermitente no contexto das lutas, nós vamos analisar o que cada bloco de técnicas ou cada bloco de ações que esse atleta efetou ao longo da luta, traz como característica do ponto de vista metabólico. Então, se nós pensarmos em atividades que englobam a movimentação dentro do combate ou a variação de ritmo com que o atleta se comporta na sua área de atividade, aí nós estamos pensando em um predomínio de um metabolismo derivado das atividades aeróbicas. Ou então, nós estamos, basicamente, pensando no metabolismo oxidativo como o que mais contribui para esse tipo de cenário contextualizado das lutas. Quando nós pensamos em técnicas que envolvem maiores intensidades, combinadas dentro de um conjunto de ações, tanto técnicas quanto táticas, em situações onde o metabolismo anaeróbico, lático ou, se preferirem, o sistema glicolítico, aparentemente tem um impacto, tem uma relevância para contribuir mais com a regulação metabólica em situações com esta característica. Então, quando a gente pensa em combinações de ações ofensivas, de ações eventualmente defensivas, com movimentações constantes dentro da luta, a gente está pensando diretamente em metabolismo anaeróbico lático ou contribuição maior do sistema glicolítico para esse tipo de ação, para esse tipo de atividade. Por outro lado, quando nós estamos pensando em técnicas isoladas, quando eu quero analisar apenas o comportamento de um gesto, seja uma técnica de ataque, seja uma técnica de defesa, seja uma técnica de bloqueio, qualquer coisa desta natureza, quando isoladamente analisado esses tipos de gestos usados na luta, a gente está pensando em gestos que têm uma maior contribuição do metabolismo anaeróbico alático, ou seja, aquele que não depende do metabolismo glicolítico, e sim apresenta dependências do metabolismo fosfagênico, aquele que depende diretamente da contribuição da creatina fosfato para a produção do ATP, para a regulação das funções intracelulares. Então, essa caracterização primária é importante por uma razão bastante simplória, análise contextualizada dos fenômenos fisiológicos e do desempenho que o atleta vem apresentar. É papel do fisiologista na prática das lutas saber cruzar o que é conceito básico da fisiologia com aquilo que se analisa na realização das atividades diretamente associadas à prática nas diversas modalidades de combate. Visto o fato ao qual a gente pensa sobre o metabolismo aeróbico e anaeróbico dentro dos esportes de combate, um passo adiante nessa questão seria cruzar essas condições que envolvem a demanda metabólica com o tipo de treinamento em que se orienta esses atletas a fazer o seu processo de preparação física e melhora da sua condição fisiológica para suportar aquilo que é a exigência primária da sua modalidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em entregar para o atleta uma melhora da sua condição aeróbica, em especial da sua capacidade de controlar o ritmo de movimentação dentro da área de combate, a gente vai pensar diretamente em atrelar estratégias de treinamento que envolvam o desenvolvimento da aptidão aeróbica. É o caso do uso de estratégias que englobam o treinamento contínuo, é o caso do uso de estratégias que englobam o treinamento intervalado, onde basicamente a gente tem ali condições eficientes para desenvolver o melhor desempenho associado à maior aptidão aeróbica dentro de um combate, dentro de uma luta. Então, quando a gente pensa em predomínio do componente aeróbico, a gente pensa diretamente em utilizar estratégias de treinamento que provenham do treinamento contínuo, que provenham do treinamento intervalado de uma forma mais proeminente, vinculadas a essas questões. Paralelamente a esse tipo de situação, quando eu quero desenvolver mais condições para o meu atleta apresentar um desenvolvimento das suas atividades ligadas a ações combinadas, ligadas a ações que naturalmente demandam maiores intensidades, ligadas a situações que vão capitalmente trabalhar os blocos de esforço dentro daquela separação esforço-pause, o que é mais utilizável ou o que parece ser mais recomendado para a prática é o desenvolvimento de estratégias de treinamento voltadas à velocidade, voltadas à força e à potência muscular, e voltadas também à potência no que diz respeito ao comportamento anaeróbico do indivíduo. Então as atividades que englobam maiores intensidades são aquelas que tradicionalmente permitem ao atleta maior desenvolvimento das suas técnicas que envolvem situações de ataque ou situações de maior interação com o oponente. Essa separação é fundamental porque o papel do fisiologista, quando a gente vai pensar na delimitação das atividades na preparação física de um atleta, no controle da relação carga-recuperação, no controle de como todo o processo englobando treinamento técnico e treinamento físico vai acontecer, o papel do fisiologista é basicamente dar diretrizes a partir das medidas que nos permitam concluir as informações de como o atleta se comporta referente a cada um dos itens mencionados até aqui. Então o fisiologista vai ser o cara que vai avaliar pontualmente como o atleta de modalidade esportiva de combate modula o comportamento da sua aptidão aeróbica, assim como também será importante avaliar o comportamento do atleta em relação a como ele modula o comportamento dos componentes vinculados aos determinantes e à aptidão anaeróbica. Tudo bem? Então esses são pontos que tradicionalmente quem dá os primeiros passos, as primeiras diretrizes vinculadas a essa questão é o fisiologista, quando ele atua de forma integrada e de forma conjunta a uma equipe multidisciplinar ou a uma comissão técnica. Nesse contexto, já que a gente está falando em importância da aptidão aeróbica, já que a gente está falando em importância da aptidão anaeróbica, tradicionalmente uma pergunta que surge e é algo que de maneira recorrente, dando aula na graduação, dando aula na pós e até mesmo no dia a dia com atletas e treinadores, algo que sempre é questionado, sempre é levantado em discussão é o que a gente tem de esclarecimento sobre aptidão aeróbica nos esportes de combate, assim como em relação a outros quesitos que a gente vai abordar um pouco mais adiante. Essa é uma pergunta que surge porque muitos dos colegas que trabalham com esportes de combate ainda não apresentam uma grande afinidade com o consumo de informações oriundas do conhecimento científico. Tem muitos colegas que não têm uma afinidade muito grande com as informações que provêm da ciência e acaba que nesse sentido uma série de informações relevantes, baseadas em evidência, permanecem eventualmente pouco inseridas na prática dos profissionais da área de esportes de combate. Então, para tentar minimizar esse tipo de gap, esse tipo de lacuna, a gente vai tentar apresentar aqui quais são os esclarecimentos mais relevantes que hoje nós conseguimos observar sobre aptidão aeróbica aplicada nas modalidades esportivas de combate. E aí a primeira coisa que a gente precisa verificar, e indo, lógico, dentro daquilo que a literatura nos apresenta enquanto evidência, é o que existe de avaliação para caracterizar e para determinar aptidão aeróbica em modalidades esportivas de combate. Basicamente, de maneira um pouco mais direta, as modalidades que hoje apresentam bons protocolos para avaliar a capacidade aeróbica e, consequentemente, a potência aeróbica máxima, são as modalidades que aí estão nesse slide. Taekwondo, Karate, Judô e Jiu-Jitsu, de maneira bastante factível e de maneira bastante aplicada, possuem protocolos específicos para a gente, por exemplo, determinar o VO2 máximo ou até mesmo limiar a anaeróbica de atletas de modalidades esportivas de combate. O que é esse tipo de métrica? É importantíssimo o fisiologista obter quando ele está cuidando do processo de preparação física junto a uma equipe multidisciplinar. Esse tipo de medida, além de ser uma medida diagnóstica, além de ser uma medida que vai nos apontar o estado e a condição do indivíduo em relação à aptidão aeróbica, esse tipo de medida vai também propiciar parâmetros para o preparador físico ou para o treinador manipular variáveis associadas à carga de treinamento. Então, esse tipo de parâmetro dá condições aí para o treinador a manipular volume, manipular intensidade, manipular uma série de outras variáveis, como a densidade, como a duração do treinamento, de maneira muito pontuada e de maneira individualizada, atleta por atleta, perfil por perfil, de desempenho que esse atleta vem apresentar. Então, o fisiologista, ele é o cara que vai trazer dados dessas avaliações para poder facilitar um pouco a vida do treinador e para também tentar, obviamente, dar direcionamento e diretrizes importantes para o processo de preparação de um atleta continuar acontecendo. E o primeiro tipo de informação que nós trazemos aqui, baseado, obviamente, em evidências científicas, é esse protocolo de teste específico para avaliar a aptidão aeróbica no taekwondo. Esse é um protocolo chamado de protocolo progressivo específico máximo, construído e validado pelo professor Matheus Hausen, aqui na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em que ele sugere, na realidade, duas estratégias diferentes e a primeira estratégia é essa que a gente consegue ver no quadro. Um teste efetuado de maneira contínua e progressiva. O que esse teste tem como característica e como natureza? Esse teste, ele basicamente depende de medidas do lactato sanguíneo e da percepção subjetiva de esforço, tá? Então, a gente tem medidas do lactato e da percepção subjetiva de esforço, combinadas diretamente com medidas do consumo de oxigênio e da frequência cardíaca através de um cardiofrequencínico, tá? Ou, na realidade, nós podemos aplicar um teste como esse usando de dois a quatro parâmetros para fazer análises e interpretações. Dois parâmetros pontuais seriam o lactato e a percepção subjetiva de esforço. Outros dois parâmetros pontuais seria o consumo de oxigênio e a taxa associada à variação da frequência cardíaca, né? Qual que é a importância de cada uma dessas variáveis em âmbitos ligados à fisiologia? A primeira importância, ainda mais no contexto em que um teste como esse se propõe a ser aplicado, é determinar, por meio dessas variáveis, em qual intensidade é possível aplicar o treinamento para o atleta. Então, através de dados baseados na PSE e nas concentrações de lactato, é possível delimitar em que intensidade o atleta irá efetuar o treinamento. Esse é um primeiro cenário. O segundo cenário é que todo indicador fisiológico, ele é sensível tanto para indicar características ligadas ao treinamento, quanto para também indicar características vinculadas ao processo de recuperação do atleta entre sessões de treinamento. Então, é um tipo de medida, ou um tipo de parâmetro, que permite efetuar o que a gente chama de monitoramento e controle das cargas de treinamento. Então, por isso, essas variáveis fisiológicas são tão importantes numa situação de avaliação como essa. E aí, dentro desse teste, é interessante que o Matheus sugere que ele pode ser feito com o uso das quatro variáveis mencionadas ou, eventualmente, com o uso de duas dessas quatro variáveis que a gente pode ter condição de aplicar. No protocolo que ele construiu, como ele é feito? Ele sugere um aquecimento de três minutos com o atleta efetuando um chute a cada intervalo de dez segundos com movimentação constante em step. Depois desse aquecimento em três minutos, o teste é composto de dez estágios. Cada estágio tem duração de um minuto e a cada estágio vai acontecendo uma diminuição de intervalo entre chutes. Ou seja, a cada estágio do teste, o atleta tem que efetuar uma maior quantidade de chutes no menor espaço do tempo. Então, o estágio um, eu tenho intervalo médio de 4,6 segundos por chute. No estágio dois, intervalo de 4,2 segundos por chute. E assim, sucessivamente, estágio por estágio, até o nosso chamado estágio dez, onde o atleta efetua um chute a cada um segundo. Esse é o teste progressivo contínuo para atletas de taekwondo. Esse tipo de teste nos permite identificar tanto o consumo máximo de oxigênio quanto os limiares associados ao comportamento ventilatório e metabólico para a prescrição do exercício. Em paralelo ao teste de natureza contínua, agora que eu vi, Jéssica, desculpa, lactato, PSE, consumo de oxigênio e frequência cardíaca. Foram esses quatro parâmetros que eu mencionei aqui. Da mesma forma como os parâmetros mencionados agora há pouco para fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de análise, o Matheus construiu um outro protocolo para também avaliar a aptidão aeróbica de atletas de taekwondo, só que de maneira um pouquinho diferente do protocolo que a gente viu no slide anterior. Nesse protocolo que está ilustrado aqui, o atleta tem a coleta das mesmas quatro variáveis, lactato, PSE, consumo e frequência cardíaca, só que a diferença é que esse teste projetado agora, nesse slide, é um teste de natureza intervalada, tá? O teste anterior era um teste de dez estágios progressivos efetuados de maneira contínua, sem pausas na realização desses estágios. Já o teste que a gente está vendo nesse slide aqui é um teste que é efetuado de maneira intervalada, tá? A cada dois estágios é proposto um intervalo aí de um minuto para o atleta nesse um minuto ter uma recuperação em relação à execução do próprio teste, tá? E mais do que isso, esse teste é proposto de maneira intervalada com intervalos fixos de um minuto a cada dois estágios para tentar reproduzir o que a gente chama de temporalidade de luta, né? No taekwondo, cada round dura dois minutos, então, a sugestão do intervalo de um minuto a cada dois estágios do teste é exatamente para estabelecer uma relação de dois minutos fazendo esforço para um minuto fazendo pausa, exatamente como é grande parte do comportamento em relação à duração dos rounds nas lutas de taekwondo, tá? O que o Matheus encontrou com esses dois protocolos quando ele vai fazer a validação desse tipo de teste para apresentar o comportamento do atleta de taekwondo? Vamos lá. O que o Matheus encontrou aqui? Bom, o Matheus encontrou dados muito interessantes, tá? O gráfico A seria um teste progressivo contínuo em esteira. O gráfico B é o gráfico do teste que nós vimos há dois slides atrás, o teste contínuo com a progressão da quantidade de chutes sem intervalos entre os estágios, tá? E o gráfico C é o teste intervalado que a gente viu no slide anterior, onde a cada dois estágios efetuados eu tenho um minuto de intervalo, tá? O que a gente pode observar de maneira bastante categórica entre os testes que aqui nós observamos? Nós podemos tradicionalmente verificar que tanto o teste B, aqui representado pelo gráfico B, que é o teste contínuo, quanto o teste C, que é o teste intervalado, representado pelo gráfico abaixo, ambos os testes têm capacidade similar ao teste efetuado em esteira, como é o caso que a gente está mais habituado a observar no dia a dia. Ambos os testes são capazes de identificar os dois limiares ventilatórios, ambos os testes são capazes de identificar o consumo máximo de oxigênio relativo ao peso, tá? E ambos os testes são capazes de ser aplicados de maneira igualmente válida se comparado a um teste erbo-espirométrico feito em esteira. Resumindo, esse estudo aqui do Matheus nos dá dois protocolos que nos permitem avaliar o consumo máximo de oxigênio de atletas de taekwondo fazendo exatamente a sua atividade principal, que é o quê? Chutes com trocas de posicionamento, com mudanças de comportamento e de intensidade, conforme normalmente em uma luta esse atleta apresenta características vinculadas à exigência para um maior desempenho, tá? Então, esse estudo do Matheus mostra que testes progressivos de forma contínua e intervalada para taekwondo têm a mesma eficiência para se identificar parâmetros da aptidão aeróbica se comparado a um teste erbo-espirométrico no seu padrão ouro, na sua condição máxima, o que é um dado de extrema importância para profissionais que vão trabalhar com essa modalidade, tá? Da mesma forma, esse tipo de dado é importante porque ele me consegue apontar se em função de algum resultado prévio em relação ao perfil da aptidão aeróbica, se eu consigo alterar a contribuição energética desses atletas de taekwondo durante situação de competição ou de combate. fazendo um paralelo a isso o meu amigo Fábio Campos hoje trabalha diretamente na Marinha, né? Ele é sargento da Marinha hoje na época ele não era ele fez em sua dissertação de mestrado uma análise colocando atletas para efetuar um combate em condição simulada com a mensuração do consumo de oxigênio durante a realização do combate. O que que ele conseguiu avaliar a partir desse tipo de dado, né? O que que o Fábio conseguiu trazer de resposta? Ele conseguiu observar que atletas de taekwondo ao longo de toda a luta ele apresenta como maior contribuição energética a participação do metabolismo aeróbico essa contribuição apresenta valores percentuais entre 60% e 70% da quantidade máxima de energia produzida durante o combate e em paralelo a isso quando a gente olha para a aptidão anaeróbica entre 20% e possivelmente 30% a contribuição anaeróbica alática ou seja, aquela contribuição energética derivada do sistema TPCP ela se apresenta mais significante do que a contribuição energética provinda do metabolismo anaeróbico lático o que eu estou querendo dizer é que basicamente atletas de taekwondo precisa fazer um bom desenvolvimento da aptidão aeróbica com trabalho aeróbico específico voltado a essas exigências da luta da mesma forma o trabalho anaeróbico voltado ao maior desenvolvimento de ações com alta velocidade e com alta potência também parece ser importante uma vez que essas ações dependem de maneira mais proeminente da quebra do fosfato provinda do ATP e da ressíntese orientada pela fosfocreatina então esses dados aí já nos mostram que atletas de taekwondo tem esse comportamento quanto a sua demanda energética o que da mesma forma a gente consegue observar quando a gente compara a realização de protocolos de treinamento específico com simulação de movimentação em combate comparado com o treinamento associado a uma competição simulada a gente consegue ver que quando a gente orienta o atleta de taekwondo a mudar a quantidade de chutes pra cada x unidade de tempo conforme normalmente esse atleta manifesta comportamento pra diferentes oponentes em uma competição a gente consegue induzir a uma mudança efetiva na exigência da frequência cardíaca produzida durante essas sessões de treinamento quando eu peço pro atleta fazer de dois chutes a cada 10 segundos pra seis chutes a cada 10 segundos eu tenho uma variação de aproximadamente 9% de participação das zonas de intensidade mais elevadas que seriam as zonas de intensidade entre 70 e 100% da frequência cardíaca máxima o que envolve aí novamente a explicações pontuais de que quando eu tenho demandas associadas à atividade metabólica aumentada pra questões anaeróbias normalmente esse tipo de demanda aumentada está associada também a uma alteração da atividade cardiovascular indicando aumentos da frequência cardíaca de maneira conjunta a aumentos da frequência de golpes que esse atleta efetua dentro de um combate qual que é a implicação prática desse tipo de informação gente a implicação prática ela é muito simples quando nós temos um atleta que tem uma exigência cardiovascular muito intensa alguns cuidados ao longo do tempo precisam ser feitos por quê? porque essa exigência cardiovascular aumentada ela indica uma alteração fisiológica ligada ao que a gente chama de eixo hipófise pituitária adrenal eixo HPA esse eixo HPA nada mais é do que o aumento da produção de 3 a 4 substâncias hormonais importantes o ACTH que é o hormônio adrenocorticotrófico o cortisol a adrenalina e a noradrenalina e essas 4 substâncias quando elas aumentam demais a sua atividade a sua produção há uma alteração importante na função cardiovascular acompanhada por uma alteração importante vinculada à função imunológica essa alteração vinculada à função imunológica ela está diretamente associada ao papel que o cortisol vai apresentar nesse contexto onde quanto maior a atividade do cortisol maior é a inibição do baço e da secreção de citocinas inflamatórias que são substâncias que regulam a maior participação do sistema imunológico então é importante a gente ponderar esse controle baseado pela frequência cardíaca tradicionalmente tão utilizado por nós para caracterizar a intensidade do treinamento mas é também importante olhar para isso para caracterizar a manipulação de outras variáveis da carga como eu dei exemplo quantidade de chute sobre o tempo ou seja volume e densidade de treinamento e é interessante dizer que essas possibilidades aproximam aquilo que é exigência fisiológica normalmente sugerida por uma competição a exigência fisiológica que esse atleta vai apresentar para fazer o trabalho específico da sua modalidade esses são dados relevantes que a gente pode ponderar se a gente olhar a comparação da frequência cardíaca produzida em lutas oficiais para a frequência cardíaca produzida em sessões de treinamento com maior quantidade de chutes no caso aqui a maior quantidade são 6 chutes a cada 10 segundos o que dá uma razão esforço e pausa de 1 para 4 para cada 1 segundo fazendo esforço até aproximadamente de 3 a 4 segundos fazendo pausa o que é o tradicional de se encontrar em relação ao comportamento de exigência proposta por uma competição ou por uma luta oficial a esses atletas o que nos obriga a olhar para esse parâmetro com um pouco mais de carinho cuidado e atenção da mesma forma com a qual nós temos testes validados para o taekwondo nós temos testes que também são validados para o judô e para outras modalidades o meu amigo Shiroma Seirat que é inclusive faixa preta de um dos dojos mais tradicionais do judô brasileiro aqui em São Paulo do dojo do mestre Shiroma ele criou na sua dissertação de mestrado um protocolo para determinar o VO2 máximo em atletas de judô baseados em número de repetições produzidas de uticomes para quem não sabe o que é o uticome o uticome nada mais é do que técnicas de encaixe para fazer entrada de queda é algo extremamente usual em modalidades esportivas de combate de domínio que são aquelas que envolvem a submissão do oponente através de uma queda e de uma imobilização nesse protocolo de teste o Seirat além de ter criado o protocolo ele também propõe uma validação desse protocolo efetuando o mesmo teste repetidas vezes ao longo de pelo menos uma semana sugere a aplicação desse teste de duas a três vezes para garantir que o teste apresenta uma medida que de fato é confiável é útil para prescrever e para monitorar a carga de treinamento nesse tipo de estudo o que o Seirat propõe como movimento para fazer o teste é repetidas vezes com o tempo controlado por um metrônomo o atleta tendo que efetuar esse tipo de entrada aqui observada entre painel C e painel D alternando a perna de base que faz o encaixe do quadril a cada momento a ideia é que se faça esse movimento o mais rapidamente possível para poder verificar se o indivíduo consegue efetivamente produzir uma maior intensidade à medida com a qual a quantidade de movimentos a ser feita aumenta progressivamente no tempo a técnica que é utilizada aqui é uma técnica muito popular no judô chamada de rikidashi rikidashi é essa estratégia de pegada que nós temos aqui observada no tal do painel F onde a gente vê a pegada seguida do encaixe das pernas junto à rotação do tronco e posicionamento do quadril imaginem que o atleta de judô tem que fazer esse gesto repetidas vezes onde ao longo do tempo a quantidade de gestos efetuadas aumenta e aí a partir dessa circunstância dessa sistemática o que é feito é a identificação da máxima velocidade aeróbia o que é efetuado é o cálculo da máxima velocidade da aeróbia o que é a máxima velocidade da aeróbia é nada mais nada menos do que a velocidade do estado o último estágio que o indivíduo completou nesse teste somado a uma razão do tempo pela quantidade mínima de 3 minutos 3 repetições por minuto que seria o tempo associado ao estágio 1 do teste dividido por 60 segundos então essa conta aqui é a conta que é utilizada para calcular a máxima velocidade específica em um teste de desempenho como esse tá e é interessante a gente observar que tanto para testes que não são específicos quanto para testes que são específicos o atleta de judô ele tende a apresentar uma familiaridade diferente com cada tipo de situação se nós olharmos os resultados do teste específico que está representado pela tabela aqui abaixo a gente consegue ver coisas bem interessantes como a confirmação de que a máxima velocidade aeróbica de que o consumo pico de oxigênio que a frequência cardíaca que o lactato e que o VO2 para o teste específico criado pelo Seirat os atletas apresentam esses parâmetros um comportamento muito parecido muito similar quando o teste com entrada de golpes que a gente viu no slide anterior é efetuado em dois momentos próximos de forma repetida era como se eu fizesse o teste na segunda-feira e repetisse o mesmo teste com as mesmas características na quarta a gente consegue ver que essa situação teste e reteste mostra que o resultado obtido no teste ele tende a ter uma segurança bastante importante bastante estável que garante a aplicação prática desse tipo de teste no contexto da realidade para fazermos inferências de como o desempenho desse atleta se manifesta ao longo do tempo o que vai ser importante também se a gente pensar em fatores que possam afetar o assunto do momento hoje em modalidades esportivas de combate que é o controle da variação de intensidade sugerida pelo atleta mas controle de intensidade dentro de ambiente específico de combate ambiente específico de luta para tentar responder a essa pergunta o professor Emerson Franchini que é um parceiro nosso em vários trabalhos de pesquisa ele literalmente submeteu atletas de judô a três condições diferentes onde em uma condição o sujeito chegava no laboratório não efetuava nenhum aquecimento e ia lutar para verificar a resposta fisiológica e o assunto do momento que é denominado como pacing que é a estratégia com a qual o atleta distribui as intensidades na luta então tinha uma condição que eu tinha atletas num chamado cenário controle onde não tem nenhum aquecimento não tem nenhuma intervenção o atleta vai direto para o rim para o tatame fazer um combate completo em paralelo numa segunda condição experimental o professor colocou os atletas para fazer um protocolo intervalado de alta intensidade com movimentação específica no caso com o ticome e no terceiro cenário o atleta ele efetuou o que a gente chama de aquecimento específico do judô baseado em uma rotina que é muito comum no treinamento de judocas que é o randori que são as lutas em condição simulada então ele na verdade antes de lutar nesse último exemplo ele efetuou a aplicação de um protocolo de randori para simular ali uma exigência fisiológica que viria a ser mais alta a grande pergunta aqui elaborada pelos autores era se a aptidão aeróbia quando manifestada em níveis mais elevados se ela traria alguma interferência importante para o comportamento dos atletas dentro da modalidade né e aí a gente pode ver pelas marcações aqui para a frequência cardíaca para lactato para percepções que quando o sujeito efetua principalmente o HIIT né que é o treinamento intervalado só um minutinho gente tá pessoal tô de volta desculpem a interrupção breve aqui foi só para conter um pouquinho do barulho como eu tava dizendo aqui o professor Emerson colocou os atletas antes de efetuar alguns combates simulados ele colocou os atletas para fazerem uma intervenção prévia o que a gente pode chamar ali em tese de aquecimento né ele colocou os atletas para uma condição controle onde não havia nenhum tipo de aquecimento colocou os atletas para fazer o uso de exercícios intervalados de alta intensidade como estratégia de aquecimento para a luta e colocou os atletas para fazer estratégias convencionais de aquecimento ou seja movimentação em drills em randores simulados para tentar induzir esse atleta a um estado fisiológico diferente e consequentemente verificar se esse estado fisiológico alteraria o desempenho dos atletas a gente pode ver que há alguns efeitos importantes na variação da frequência cardíaca assim como do lactato e da percepção subjetiva de esforço essas alterações indicam que o protocolo intervalado talvez até por razões óbvias é o que induz a uma maior taxa de alteração e essa taxa de alteração para esse tipo de protocolo ela acaba na verdade afetando de maneira direta o como os atletas distribuem a quantidade de golpes efetuados ao longo de cada minuto em um combate dentro do judô como a gente bem sabe no judô as lutas possuem combates com durações de apenas um round de cinco minutos e aí obviamente é importante saber se em alguns desses minutos dentro da luta o atleta apresenta uma maior ou uma menor variação no seu comportamento técnico tático onde ele poderia em algum momento desempenhar uma quantidade de golpes com alta intensidade de maneira mais recorrente dentro da luta quando a gente sai do judô e vai para o karatê a gente começa a observar coisas importantes também de maneira bastante pontuada onde o karatê também tem teste específico para determinar aptidão aeróbia a exemplo do KST Karatê Specific Test o KST é um teste onde o atleta ele é orientado a fazer quatro ações diferentes ele executa basicamente um kisame que é um soco com o braço que está posicionado à frente na sequência do kisame ele executa um guiaco que é uma outra técnica de soco e na sequência desse guiaco ele executa uma washi geri que é um chute semicircular contra um alvo no caso o alvo pode ser um saco de pancada pode ser um colega um outro atleta com um aparador em mãos e aí nesse teste a cada x períodos de tempo o atleta tem que repetir essa sequência em maior quantidade de vezes ou seja há uma redução do intervalo entre cada sequência obrigando o atleta em cada estágio do teste a fazer mais vezes essa sequência de golpes ilustradas aqui pelas imagens no nosso slide para ser um pouco mais específico aqui na explicação o teste ele tem essa estrutura ele tem dez estágios de avaliação cada estágio tem uma duração média de três segundos para o atleta efetuar aquelas combinações de golpes isso é controlado por bip isso é controlado por comando sonoro cada estágio tem uma quantidade de vezes em que o atleta repete os três segundos executando os quatro golpes que eu mencionei e ao longo do tempo esse atleta vai efetuando essas repetições progressivas às vezes até atingir o estado de exaustão até atingir uma mudança importante aí no no seu nível de desempenho e eventualmente apresentar uma alteração relevante com a aptidão aeróbia do seu atleta esse tipo de teste no karatê assim como os testes que a gente viu para o taekwondo e para o judô ele permite calcular o consumo máximo de oxigênio ele permite se você utilizar um frequencímetro a verificar o linear anaeróbio baseado na frequência cardíaca ou na percepção subjetiva de esforço que são recursos relativamente bem acessíveis então um teste que nos dá bons direcionamentos aí no que diz respeito a avaliação e caracterização fisiológica do atleta de karatê tá aqui a gente pode ver gráficos que mostram a correlação com as variáveis do teste e o comportamento fisiológico do atleta né aqui no caso a gente tem três gráficos de correlação do VO2 com o tempo de exaustão no teste e com o consumo associado ao VO2 relativo ao peso do atleta né e de maneira adicional a gente consegue ver que esse tipo de teste né com o teste específico ele apresenta de maneira bastante interessante um erro de medida que é inferior a 1% tá pra maioria das variáveis seja pro VO2 pico seja pro tempo de exaustão eu tenho um erro de medida que é de 1% a 0.3% e pro lactato sanguíneo que eu tenho um erro de medida um pouco mais alto mas esse erro de medida ele se dá porque o lactato por si só ele tem como característica própria uma medida de maior variabilidade no que desrespeito a esse comportamento tá no que desrespeito a esse comportamento dito isso a partir do ponto que a gente tem essas avaliações específicas para algumas modalidades a gente começa a questionar se esses parâmetros identificados nesses testes eles se comportam e eles tenham condição de apresentar coisas que são parecidas com aquilo que o atleta eventualmente possui de resposta fisiológica em competições simuladas tá esse é um trabalho em que vários atletas de karatê foram submetidos a quatro lutas simultâneas né como tradicionalmente é uma competição oficial o atleta de karatê assim como o atleta de alguns outros esportes de combate ele efetua no mesmo dia combates repetidos com pequenos intervalos entre minutos ou até de uma a duas horas por luta dependendo obviamente da competição e nesse contexto aqui a a gente consegue observar pelos dados apresentados pelos autores que os atletas apresentam principalmente para variações ligadas à frequência cardíaca e a lactato sanguíneo a alterações muito parecidas né alterações que indicam um comportamento de aumento da intensidade exigida por parâmetros fisiológicos ao longo de cada combate e aí tem um ponto importante que entre homens e mulheres a gente não observa grandes diferenças nas variações que essas medidas apresentam e ao não observarmos grandes diferenças isso indica que igualmente para atletas mulheres e para atletas homens dentro da modalidade o uso dessas medidas como lactato frequência cardíaca e percepção apresentam uma boa condição para caracterizar o impacto da competição sobre os ajustes fisiológicos que esses atletas vão precisar apresentar para garantir a sua efetividade em combate para garantir o seu bom desempenho ao longo do que uma competição tradicionalmente exige da mesma forma quando a gente olha para outras modalidades esportivas que tenta propor ainda avaliações para caracterizar desempenho ligado à atividade fisiológica como é o caso desse teste que é um teste específico para atletas de jiu-jitsu onde basicamente o atleta ele é submetido a repetidos movimentos de raspagem com um oponente fazendo às vezes ali para auxiliar no teste esse tipo de teste é um teste que tem por natureza determinar as características do desempenho ligado ao metabolismo anaeróbio em atletas de jiu-jitsu para o jiu-jitsu o metabolismo anaeróbio ele tem uma participação mais elevada principalmente no que diz respeito ao metabolismo anaeróbio lático aquele que depende do sistema glicolítico então para esse contexto o pessoal da Universidade Federal da Santa Catarina eles propuseram a constituição desse teste que vocês podem ver aqui pelas fotos como ele é efetuado um teste de raspagem onde dentro desse teste é efetuado uma contagem da quantidade de movimentos que o avaliado consegue efetuar e a partir dessa quantidade de movimentos que o avaliado consegue efetuar é calculado parâmetros que basicamente indicam quantas repetições e quantas ações ao longo do tempo o atleta consegue fazer sem perder efetividade sem perder o desempenho tentando aí demonstrar o quanto a sua aptidão anaeróbia é mais elevada em função de um processo de treinamento né dentro desse contexto nesse estudo que o pessoal de Santa Catarina fez para validar o teste eles sugerem a seguinte aplicação prática cinco séries com uma duração média de um minuto dentro dessas cinco séries sugere-se que o indivíduo faça maior número de repetições possíveis e sugere-se que dentro desse tipo de teste três parâmetros sejam controlados para se avaliar a condição anaeróbia do atleta o primeiro parâmetro é a quantidade de movimentos efetuados o número de repetições que inclusive é o parâmetro que tem o menor erro de medida um erro de um a dois por cento no máximo outro parâmetro utilizado é a percepção subjetiva de esforço onde a cada série pergunta-se qual nível de esforço é percebido por parte do avaliado parâmetro esse que pode ser utilizado mas que requer um maior cuidado pois tem um erro de medida um pouquinho maior necessitando aí do avaliador uma maior familiaridade com a escala com o instrumento a ser aplicado e por fim o terceiro item aí sugerido para fazer esse tipo de controle é a frequência cardíaca onde a gente também tem um erro muito parecido com aquele observado pela escala de percepção subjetiva de esforço onde nós conseguimos aí pontuadamente observar alguns valores aí que indicam que é possível notar a cada minuto ou a cada série efetuada do teste uma progressão de intensidade juntamente a uma variação tanto do esforço percebido quanto da frequência cardíaca quanto do número de ações que esses atletas conseguem efetuar tudo bem? Então são testes como a gente pode observar que são relativamente simples não são testes que possuam coisas muito sofisticadas para se colocar em prática e são testes que nos dão luzes bastante importantes aí para a gente entender em que estado o atleta está para produzir um desempenho substancialmente mais alto ou mais baixo assim como a gente consegue ver que para esse teste aqui é possível diferenciar resultados por padrão técnico de comportamento do atleta em combate no jiu-jitsu é muito comum a gente separar os atletas em dois grandes grupos grupo de atletas que tem como característica em luta de trabalhar fazendo mais passagem de posicionamento da guarda o que a gente chama de lutador passador assim como a gente tem atletas que tem um perfil de trabalhar muito mais desenvolvendo o posicionamento sobre a guarda que é o que a gente chama de guardista ou o atleta que trabalha sobre como eu disse a ideia de se montar na guarda do oponente para ambas as estratégias ou estilos vamos dizer assim de luta esse teste apresenta uma boa confiabilidade um erro de medida muito baixo e uma boa condição para caracterizar tanto o desempenho aeróbio quanto o desempenho anaeróbio dentro de situações que são pontuais aí que podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias de treinamento a esses atletas tá então a gente pode ver que nesse contexto a gente tem uma série de possibilidades e dentro dessas possibilidades é possível fazer uma boa leitura do estado fisiológico que o atleta de diferentes modalidades esportivas de combate apresenta e assim a gente consegue municiar de maneira bastante substancial treinadores de informações que podem ser úteis para controle e para aplicação de diferentes estratégias de treinamento tá papel básico do fisiologista e ainda assim nesse estudo que vai classificar aí um bom desempenho da aptidão anaeróbia do atleta o que é considerado o valor ali que separa o atleta bom do atleta ruim nesse tipo de teste isso é uma preocupação importante que a gente ressalva aqui como um destaque de um trabalho muito bem feito pelo pessoal lá de Santa Catarina a gente consegue observar que para esse teste específico nós temos aí um valor de score para bom desempenho próximo a 86 repetições do gesto ali de raspagem onde essas 86 repetições elas são dados referentes à somatória das 5 séries dentro do protocolo do teste o atleta que consegue desenvolver até 86 repetições é um atleta que apresenta um nível de desempenho considerado satisfatório para sua capacidade anaeróbia o que é um dado importante para nortear o andamento do processo de treinamento tá por outro lado tem modalidades que não possuem protocolos fechados para fazer essas avaliações como exemplo desse protocolo que a gente viu há pouco mas tem estratégias que podem ser utilizadas como estratégias de avaliação do desempenho aeróbio e do desempenho anaeróbio como é o caso do que a gente observa no kickboxing o kickboxing o pessoal da Turquia desenvolveu uma estratégia de avaliar o desempenho do atleta em relação às questões fisiológicas através de um circuito simulando como o cara se comporta em combate nessa simulação nós temos um circuito que contém três rounds com o tempo pré-estabelecido para cada gesto que o cara vai fazer ao longo de cada round então eu tenho gestos com duração de dois a seis segundos gestos que envolvem balanço movimentação livre e combinação de técnicas de soco com chute jab cruzado e chutes variados sendo esses chutes semicirculares ou não tá onde essas combinações colocadas com essa variação de tempo de dois a seis segundos para se efetuar ao longo de cada bloco dentro dos rounds tem condição de reproduzir uma regulação fisiológica muito parecida com aquela que se espera observar em uma luta oficial foi exatamente a comparação proposta pelos autores aqui nesse estudo a gente pode observar que o circuito proposto com essas características que a gente viu agora ele é capaz de gerar alterações desde o peso corporal passando por lactato sanguíneo glicose e ajustes hormonais envolvendo GH testosterona e cortisol similares ao que a gente observa em situações de lutas oficiais ou de lutas em competições realizadas dentro da modalidade então não é porque o kickboxing não tem um teste como temos no karatê no judô no taekwondo e no jiu-jitsu que a gente não vai estabelecer estratégias que possam aí quantificar a variação de comportamento fisiológico desses atletas tá da mesma forma esses dados além de apontar respostas fisiológicas vinculadas às variáveis vistas anteriormente eles também apontam respostas fisiológicas similares entre frequência cardíaca percepção subjetiva de esforço e medidas de parâmetros mecânicos como altura do salto vertical e a potência relativa produzida por membros inferiores tá então a gente observa que quando a gente tem o reconhecimento de informações de como atleta se comporta dentro da luta é possível criar protocolos de avaliação que nos dê condição efetiva de atestar a condição fisiológica desses atletas para fazer um trabalho de preparação física devidamente sofisticado devidamente robusto para atender aí as exigências que a modalidade esportiva pode vir apresentar tá bom basicamente gente o que eu tinha para compartilhar com vocês aqui de recado mais geral e eu entendo que é só um recorte porque tem muitas outras informações que a gente poderia trabalhar mas o nosso tempo ele não permite por conta da disponibilidade aí posta né eu deixo aqui o espaço aberto para vocês efetuarem as perguntas de interesse tá deixo aqui o slide inclusive projetado para provocar esse tipo de situação e caso vocês queiram fazer alguma pergunta aqui eu estou à disposição de vocês nesse instante para esclarecer dúvidas que eventualmente passaram aí e eu não consegui atender o interesse de maneira adequada caso alguém tenha dúvida espaço aberto para fazer as perguntas caso ninguém tenha dúvida eu deixo aqui os meus contatos de redes sociais para a gente manter a possibilidade de dialogarmos tá eu não sei se está projetado aí o a a minha apresentação agora foi eu achei que já tinha ido mas não tinha ido eu peço perdão então eu tinha deixado esse slide para provocar a a realização de perguntas para retirada de dúvidas caso vocês tenham e eu deixo aqui esse slide para suscitar a minha disponibilidade a vocês para contatos para troca de ideias para para a gente conseguir aí eventualmente avançar em alguns assuntos que possam ser de interesse a vocês referentes aí a temática abordada nesse bate-papo curto tá aí ó um dos professores do curso está aqui ouvindo eu falar um monte de besteira que é o Raul o Raul é docente do nosso curso de lutas gente até inclusive gostaria de recomendar que vocês seguissem a página do Raul para acompanhar parte das atividades que a gente discute dentro do curso tá o Raul além de ser professor de judô é um acadêmico da educação física mestre já caminhando para o doutorado com condições interessantes aí de vocês aprenderem coisas muito relevantes sobre as diferentes modalidades esportivas de combate e que deixo aqui a provocação para vocês seguirem as minhas redes as redes do próprio professor para vocês darem uma olhada em outros dados em outras informações que eventualmente a gente possa compartilhar e mais do que isso para convidar vocês a virem para o nosso curso de pós-graduação aprender e mais do que aprender compartilhar experiências conosco tá a Jéssica fazendo uma pergunta importante aqui a Jéssica também aluna do nosso curso né se ela acha importante linkar o pacing é assim mesmo que escreve Jéssica com o modo estratégico e tático que o atleta luta eu vou dizer para você que não há como você dissociar uma coisa da outra tá Jéssica até porque primeiro se a gente pensar no conceito que é mais utilizado para a palavra pacing dentro dos esportes de combate o conceito mais utilizado é o conceito de que pacing é o como o atleta distribui a variação de intensidade dentro das variações de tempo que um combate possui então quando você mensura a quantos golpes o atleta faz em diferentes unidades de tempo dentro da luta você basicamente está analisando o que a gente vai chamar de pacing de luta que é o reflexo da sua estratégia tanto técnica quanto tática dentro da sua modalidade então eu diria que não dá nem para dissociar uma coisa da outra tá na verdade quando a gente fala de pacing a gente está diretamente tentando descrever o que seria a estratégia de combate do atleta à medida com a qual o tempo de luta avança em uma competição ou até mesmo em uma luta simulada se assim você utilizar isso como estratégia de avaliação tá como estratégia de avaliação não sei se eu me fiz claro tá Jéssica caso eu não tenha feito eu mais uma vez aqui me coloco à disposição para tentar esclarecer tudo bem mais algum questionamento gente que vocês tenham aí para fazer mais algum questionamento importante que vocês queiram suscitar agora ou tá tudo certo se tiverem algum questionamento que vocês queiram expor a partir de agora ou ainda continua aqui um pouco mais à disposição do contrário gostaria novamente de agradecer a vocês pela presença aqui na nossa fala tá peço eventualmente desculpa se ficou alguma coisa de expectativa que nós não tenhamos atendido e mais uma vez eu reforço o convite para vocês virem ao nosso curso de pós-graduação em lutas artes marciais esportes de combate que tem exatamente como finalidade dar mais fundamento científico para profissionais que atuam com lutas e com artes marciais sejam esses profissionais formados ou não em educação física e que tem aí como finalidade apresentar uma excelência diferenciada no mercado no mercado de trabalho no que diz respeito a sua atividade profissional então eu fico mais uma vez aqui agradecido pela oportunidade dessa troca com vocês e coloco-me novamente à disposição para novos diálogos e para novas situações que a gente possa conversar sobre esse assunto então um grande abraço a todos vocês a Jéssica deixou mais uma pergunta legal aqui se o FSKT é um teste válido para Karate ou para Taekwondo o FSKT Jéssica ele é um teste originalmente construído no Taekwondo ele tem uma validade tanto de construto quanto concorrente para o Taekwondo ele não tem uma validade ainda efetuada para o Karate eu acredito que tem toda a possibilidade de se validar o FSKT para o Karate mas para isso seria importante estudar primeiro como poderia se encaixar esse teste na estrutura temporal que o Karate tem enquanto luta enquanto atividade intermitente essa seria uma coisa importante para a gente colocar o FSKT originalmente ele é proposto com uma temporalidade de 1 para 1 se eu tenho 10 segundos de esforço eu tenho 10 segundos de pausa no Karate a temporalidade é 2 para 1 no Karate em média para cada 18 segundos em interação componente o atleta tem 9 segundos de movimentação dentro da quadra para fazer alguma mudança de posição ou algum ajuste da sua estratégia então eu teria que pensar se for adequar a temporalidade eu teria que pensar talvez para o Karate em usar o FSKT com uma temporalidade de 2 para 1 talvez 18 segundos para 9 segundos ou numa situação um pouco mais cômoda cada 20 segundos fazendo ação 10 segundos fazendo intervalo porque a característica que a modalidade apresenta enquanto atividade intermitente seria esse tipo de adendo que a gente deveria trazer com relação a essa questão bom mais uma vez gente eu gostaria de agradecer a participação de vocês me colocar à disposição e nos vemos numa próxima oportunidade para dialogar mais sobre esses aspectos e venha fazer nosso curso de pós-graduação aqui na FMU então um grande abraço até a próxima nos vemos em outra oportunidade gente valeu tchau 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 Obrigado.